Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Linden novamente com vocês de Bethlehem, Pennsylvania Tem muita gente nova inscrita no canal, eu acho que a última vez que eu fiz isso aqui eu acho que eu tinha 15 mil inscritos, mais ou menos por aí Talvez até menos Ontem a gente chegou a 73, então muito obrigado a todos que estão no canal Bem-vindos ao canal, aquelas pessoas que recentemente se inscreveram Então eu queria mostrar pra vocês um troço muito interessante, eu acho que vocês já devem ter escutado né Craigslist Esse website do Craigslist é um website grátis, que você pode colocar anúncios, tá bem? E aqui nos Estados Unidos você está vendendo carro, você está vendendo uma casa, se você está alugando um quarto Se você está, sabe, vendendo carro, motocicleta, cara tem de tudo que você quiser, tem aqui E o bom disso aqui é que você pode encontrar em todos os estados, tá legal? Vocês estão vendo aqui, Alabama, Illinois, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, Texas, New York, Kentucky, Louisiana, Maine Cara, tem de tudo, cara, todos os estados aqui Então, tem muita gente que conhece o estado de New Jersey, né E também o estado de Maryland Que são os estados que vêm na cabeça rápido, né E também Connecticut Agora, seguinte, vamos dizer aqui que você A razão do vídeo é o seguinte, porque tem muita gente que está me perguntando Muita gente nova no canal E a última vez que eu fiz isso aqui eu tinha, sei lá, 10, 15 mil inscritos, não sei Então, muita gente que está em treino nova no canal está me perguntando Linden, quanto é que custa um 2013 Ford Ranger, né Ou qualquer tipo de carro assim Não tem problema Então, a razão do vídeo é essa Para mostrar para vocês como vocês mesmos podem encontrar o preço E o preço do mercado, tá bom Então vamos ir aqui, nesse caso, eu estou indo para New Jersey, tá bom Vamos aqui para North Jersey, que é o North New Jersey E outra coisa, vocês que estão no Brasil Vocês também podem colocar isso aqui em português, tá bom Vocês podem colocar isso aqui em português, tranquilo E... Deixa eu ver aqui Não sei como é que faz De qualquer maneira, me falaram que tem como Vamos dizer aqui, vamos chegar aqui em North Jersey Que é uma área muito populada em New Jersey E vamos aqui aonde diz For Sale Tá vendo aqui? For Sale For Sale, quer dizer coisas para venda, né Aqui, ó Aqui você pode trocar em inglês para português, ó Francês, italiano, português Colocar em todas as línguas que você quiser, tá bom Não tem problema Então fica aqui em cima Nessa área aqui Aqui em cima Você vai ver que diz inglês Ou português Linguagem que você queira Vamos aqui na área de For Sale Ou para venda Cars and Trucks Carros E caminhões Caminhões pequenos e tudo Você pode colocar All Cars Ou seja, todos os carros e caminhões De concessionária e para venda privada Ou somente de donos de carro Que ele está vendendo, fazendo um anúncio Ou também somente para concessionárias Vamos colocar aqui By Owner Ou seja, um dono de um carro Que tenha um carro para venda, tá bom? E você vai ver uma lista cheia de carros Cara, tem o RAV4 aqui Tem o Jeep Wrangler Esses são os carros do começo aqui, né? Toyota Corolla Por 2.900 Tá aí, ó 2004 Toyota Corolla Por 2.900 Se vocês estão curiosos Desses anúncios É só chegar lá E fazer certinho Como eu mostrei Craigslist Eu vou deixar um link para vocês aqui embaixo Aqui tem Corvette Tem Grand Cherokee Jeep Ford Escort Com 110 mil milhas 1.995 Olha, cara Não tem nada de milha Tá parecendo bonito 1.400 dólares Em Keyport, New Jersey Fica sul do New Jersey Porque tá no norte Não sei 1.995 Toyota Camry Tem um monte de carro, cara Mas olha São páginas e páginas e páginas De carros usados, tá bom? Então E se você vem aqui em cima Se você está buscando um carro em particular Em qualquer estado Nesse caso Nós estamos aqui Em North Jersey Norte New Jersey Vamos dizer que você está buscando Não sei Vamos dizer um 2012 Corolla Só colocar 2012 Corolla Vamos ver o que aparece Aqui tem um Com 94 mil milhas Estão pedindo 9.800 Aqui tem um 2012 Corolla S 10.500 Aqui tem um 2.000 Corolla S Também Por 12.000 Você viu? Deve ter menos milhas É por isso que está Um pouco mais caro Que esse daqui Mesmo ano Mint Condition Vamos ver o que mais Tem um aqui por Olha, cara Com 11.000 milhas O cara está pedindo 9.000 dólares É brincadeira Hardly used Olha, cara Quatro cilindros 11.000 milhas Não é nada, cara Está baratíssimo Ah, está aqui Salvage Estão vendo? Vocês têm que ver No anúncio, pessoal Quando vocês veem Salvage É um carro Que eles chamam aí De Salvado Eu me esqueci o nome, cara Como é que é, cara Mas é um carro Que teve um acidente Teve um acidente Já arrumaram O seguro já mandou arrumar Ou a pessoa mesmo Já mandou arrumar Isso aqui está aqui Salvage Que o carro foi Teve num acidente Então o seguro falou Não, vai custar mais caro Arrumar esse carro Que Arrumar Que pegar e dar um novo Então é isso que acontece Por isso que está tão baratinho, cara Foi batido Legal? Mas já está arrumado Para esses carros Esses carros rodarem na rua Tem que passar uma inspeção Muito boa Com o estado Tá bom? Então o carro está Está bem Vamos ver aqui Tem mais 2012 Corolla Por 9.500 9.800 Com 38.000 milhas Legal? Vários carros, pessoal Qualquer tipo de carro Que você quiser Agora tem uns carros brasileiros Que o pessoal me pergunta aí Que eu nunca escutei Vamos colocar aqui O Fiat Vamos ver o que aparece De Fiat Aqui Aqui está cheio de Fiat Aqui ó Tem um de 1.983 Mas esse aqui já dá Para ir para o Brasil Porque é antigo 7.500 7.500 7.500 7.500 Aqui já é para colecionador Aqui tem um 2012 Fiat 500 Sport Por 8.000 dólares Vocês podem ver todos os Fiat aqui Como vocês verem Não tem muitos Fiat Tá bom? Não é uma marca realmente muito usada nos Estados Unidos 2014 Fiat 10.400 Fiat 532 mil milhas Por 8.500 Carros baratinhos Cara Olha Eu fiz um vídeo desse carro aqui Do Fiat 500 Abarth Me falando que não tem no Brasil Mas está aí para venda Por 9.900 Tá legal? Não coloquei o ano Então Por isso que apareceu tudo isso daí Quer colocar o ano? Coloca o ano lá em cima Vamos dizer 2012 Tá bom? Já não vai mostrar carros tão velhos como esse aqui Aí ó Quase nada Estão vendo? Nessa área E tenha cuidado também com scams Por exemplo Esse aqui está falando de 7 dólares Hum Vai ali Vamos ver o contato do cara 732 Bom Esse pelo menos é a área de New Jersey Então é muito cuidado que tem gente aqui que Você tem que ir na casa da pessoa Se você está aqui nos Estados Unidos buscando carro Você tem que ir na casa da pessoa E ver o carro A pessoa tem que ter o título na mão Tá bom? É muito simples pessoal Não fique mandando dinheiro para o pessoal aqui na internet e tal Tá legal? Isso daí já é sentido comum né? Você não faz isso Vamos ver O que mais? Ó Outra coisa pessoal Não é só carros Que eles vendem Que eles anunciam aqui não Também tem apartamentos Como eu falei Também tem trabalhos Tá legal? Serviços Você pode colocar Se você faz entrega Se você faz Sei lá Se você trabalha de encanamento Se você trabalha de Do que seja Eletricista Qualquer coisa Você pode anunciar aqui também Grátis pessoal Aqui ó Tem trabalhos Tá? Trabalhos Hum Casas Nesse caso Em North Jersey Se você vai ir para Texas Coloca Texas E vê a área Cidade de Texas E vai lá e busca sua casa Ou coisas para venda Cara Muita coisa interessante Nesse Nesse website aqui Vou deixar um link Para vocês pessoal Tá bom? Bem-vindo Como eu falei A todos que estão aqui no canal Pessoas novas que entraram E também Se vocês Não só querem ver coisas No Craigslist Anúncios Eu também recomendo Essa revista Boat Shopper Agora Essa revista Boat Shopper É só para Barcos Tá bom? Tudo sobre barcos Vocês podem ir na internet Boat Shopper Dot com Não estou fazendo Com banco Estou fazendo comercial Para eles Mas não estou ganhando Nada com isso Essas revistinhas aqui São grátis Você consegue Elas em lojinhas E tal Olha aqui ó O Harbor Freight Anúncio dele Já está aqui dentro Já mostrei essa loja Para vocês Olha quanto é que está Aqui esse Gerador 90 doses Com esse cupom Cara é uma revistinha Bacaninha Tá bom? Está cheio de botes Aqui Para vocês verem Barcos E tal Olha aí cara Anúncio de pessoas Privadas E também Pessoas que gostam De caminhão Tem isso aqui ó Truck Shopper Vou escrevendo aí pessoal Vocês que gostam De caminhão Tudo sobre Pick up trucks Vans Caminhõezinhos A diesel Viu ó Como é que é Tudo isso daí cara Gasolina Diesel Isso aqui já é para Caminhão Vocês estão curiosos De quanto que custa Os caminhões E tal Olha aí ó Aqui tem anúncio De concessionária Anúncio privado Também Que legal cara Um caminhãozinho Bacaninha aqui Cara ó 2008 Com 93 mil milhas 16 mil e 500 Tá bom Isso aqui deve ser Gasolina Bacana cara Caminhãozinho Pessoal Vocês gostam Olha aí Truck shopper Falou Dot com Vamos lá E também Carros Autoshopper Dot com Tá lá Tá lá o Camaro De vocês Carros Vendas privadas Vendas de concessionários Tá bom Tem várias coisas Cara É muito carro demais Mas se você vai lá no website deles E esse car shopper Essas revistinhas Que estão mostrando Para vocês Também tem em outros estados Cara É muito bacana Muita informação Eu já mandei Três dessas Aquele Eu fiz um vídeo Falando que ia mandar Vistinha Para as três primeiras pessoas E eu mandei três Para cada um Não só uma Mandei três Só uma senhora Que Ela não me respondeu Não me deu o endereço dela Então eu não Mandei Então essas revistas Que estão vendo aqui agora Vai ir para o Jair Tá legal E também vai ir Para o filho dele Que é o Levi Tá bom Tá indo para vocês aí E é isso daí pessoal Fiquem com Deus Eu acho que é só isso Tá bom pessoal Vem aqui nessa Nesse Craigslist Escolha o estado Que vocês querem ver Cheio de estados Tem Tennessee New York Kentucky North Carolina North Dakota South Carolina Washington State West Virginia Todos os estados Estão aqui Olha cara Tem até Canadá Tem até Europa Ásia Pacifica Middle East Cara Oceano Latin America Tem até no Brasil Tá bom Belo Horizonte Brasília Mas isso aqui Para vocês verem os preços Dos carros Aqui nos Estados Unidos Esse é o website Tá bom E o preço Que vocês vão ver Em qualquer uma Dessa cidade Aqui São praticamente Todos iguais Os preços Não importa Que cidade Que você esteja vendo Praticamente Todos os preços São iguais Se você vai ver Um Corolla New Jersey E vai ver Um Corolla Lá em Indiana Vai ser praticamente O mesmo preço Tá bom pessoal Então não tem problema É isso daí Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo aqui pessoal Foi uma dica legal Para vocês Eu acho Vão lá no Craigslist Vou deixar aqui embaixo Para vocês O link Tá legal E também Se der Vou deixar O link Do truck shopper Boat shopper Auto shopper Dot com Para vocês irem lá E explorar também Diferentes preços De diferentes coisas Fiquem com Deus pessoal E a gente se vê na próxima Eu estou indo Para o leilão Hoje Hoje é Quarta-feira Vou dar uma olhada Nos carros São as 6 horas da manhã Agora Tem que sair Para trabalhar E depois do trabalho Eu vou ir para O leilão Para buscar carros Eu vou ver se faço Vídeo para vocês Lá de carros E tudo mais Tá legal Mas antes de sair de casa Eu queria deixar Esse vídeo para vocês Para vocês darem uma olhada Aqui Para explorar os preços E tudo mais Fiquem com Deus pessoal E até mais Tchau tchau